Amei, nada foi dado assim, caiu do céu pra mim, porque eu sou boy lá, lógico que não, eu sou boy não, vai ser bom Sou mó humilde, minha casa é mó humilde, tenho minhas coisas porque minha família é batalhadora Morre atrás dos objetivos, sempre trabalhando, sempre ralando lá, não vou passar na parte de ninguém Isso aí, velho, é uma coisa que te ajuda a evoluir na vida, velho, você ser humilde, não vou passar na parte de ninguém Salve galera, eu sou mestre total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, galera, começando aquele vídeo pesado, mano, estamos começando aquele vídeo pesado Mais um carro vlog de polo, sedã, estamos aqui dentro do polo e vamos estralar, vamos fazer aquele carro vlog pesado Logo, logo, o Voyageira vai estar na pista, nos carros vlog, demorou galera? Então bora nessa, vamos dar aquele rolê pesado, já peço pra vocês, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Que compartilhar pra geral, mano, que tem vídeo toda semana estralando, mano, vamos pro vídeo então, mano E é nóis galera e... Então aqui galera, vamos começando esse vídeo, esse carro vlog pesado, estamos dentro do polinho Pra quem não sabe aí, eu conquistei um polo há pouco tempo, tá ligado? E vamos fazendo os carros vlog, estamos fazendo o carro vlog, estralando direto aí, mano Estamos quase batendo 8 mil inscritos no canal, velho, estamos quase batendo 8 mil inscritos, só quero ver isso a cada um de coração Você é louco, mano Só felicidade, tá ligado? A polisinha tá ali, tio, vai Experícia tudo, tio, você é louco Vai vir, tá doido ali, hein, tio, o que aconteceu, será aí, mano? Você é louco, velho Mas isso aí, vamos estralando Aqui é a oficina dos Turbeira, galera, olha esse golfão que chave, tio Aqui é a oficina dos Turbeira, só nave, tio, só nave Pensa, só os Turbão Monstro Ali eles preparam carro pra competição, tá ligado? Tá ventando um pouquinho Vou fechar aqui esse vidro aqui Tá ventando um pouquinho Fica meio atrapalhando o áudio da câmera, tá ligado? Fica meio ruim Então, galera, ali eles preparam os Turbão de competição A oficina e a chave Ali que eu coloquei os contagiros do Voyage E eu entrei na oficina Falei, nossa, mano, só nave, tio Só nave, tá ligado? É Passat CC Sabe esses Passat novo? Do ano, velho Os caras mexendo, turbinando, fazendo um par de coisas Você fala, caramba, mano, os caras é loucão Mas é da hora, velho Só quem curte, tá ligado? E admira, velho E tamo começando esse carro vlog pesado Espero que vocês curtam aí Tamo estralando nos carros vlog Eu tô vendo que tá ficando bastante visualizado Os carros vlog de polo Tá me surpreendendo Tá me surpreendendo as visualizações O poleiro aqui é bastante econômico Pra quem não sabe Ele é um carro forte, 1.6 Ele tem um desempenho incrível, mano Se você pisa no bagulho O negócio cola 100 por hora ali na terceira marcha Rapidinho, velho É questão de 5 segundos O bagulho cola 100, velho Acho que até menos Acho que até menos Eu nunca testei Logo, logo Eu vou fazer um vídeo testando isso aí Porque eu nunca testei Eu tô falando Mas eu nunca testei E a gente vai fazer aquele vídeo Pesado E vamos ver, né? Quanto que bate Mas eu vou ter que pegar uma pistinha Por enquanto Eu tô Tô todo o osso aqui do combustível Tá ligado? Tá Não tá na reserva ainda Mas tem uns Deve ter uns 7 litros ainda, velho Dá pra rodar bastante ainda Um 7 não, mano Vamos chutar aí Um 7 contando com a reserva É, um 7 contando com a reserva aí, velho Vamos contar Um 7 contando com a reserva E o Caim é bastante econômico Que eu tô curtindo pra caramba O som dele também é forte, velho O som dele é forte Ah, fui lá Comprei um iPhone 6 Pra quem pensa que eu sou boy Eu não sou boy Não sou boy, velho Não sou boy, velho Verdade Não sou boy Sou uma pessoa que trabalha Corre atrás dos objetivos, velho Ralei Foi parcelado, velho Eu não comprei a vista Você acha? Eu não tenho condições de comprar a vista, velho Jamais Só a GoPro Que até hoje eu comprei a... Tipo assim Só a GoPro De equipamento de filmagem As coisas que eu preciso Assim que eu comprei a vista, velho Mas foi eu juntando dinheiro Trabalhando também Nada foi dado assim Caiu do céu pra mim Porque eu sou boy lá Lógico que não Eu sou boy não, velho Você é louco Sou mó humilde Minha casa é mó humilde Tenho minhas coisas Porque minha família é batalhadora Corre atrás dos objetivos Sempre trabalhando Sempre ralando lá Nunca passando a perna em ninguém Isso aí, velho É uma coisa que Te ajuda a evoluir na vida, velho Você ser humilde Não passar a perna em ninguém Ser aquele cara Que todo mundo gosta Aquela pessoa motivadora Eu gosto de fazer meus vídeos Principalmente pra motivar a galera Que trabalha em mercado Trabalha em lanchonete Trabalha em restaurante Se ela já é lá onde for Pense que não dá pra conquistar as coisas Claro que dá, velho Se você acreditar Se você trabalhar honestamente Não gastar em bebida Não gastar em droga Não fumar Não ter vício nenhum Não ficar esbanjando dinheiro Com qualquer coisa Você vai conseguir muitas e muitas coisas na vida Eu sou prova disso, velho Eu tô trazendo as coisas pra vocês aqui no canal Pra vocês verem como que Tudo que você quiser na vida Você pode conquistar, tá ligado? E é isso aí Espero que tenha ajudado vocês Que os vídeos motivam Muitos estão ouvindo falando Que os vídeos meus Estão motivando a galera Isso aí é sem palavras, tá ligado? Porque Você ser motivação de alguém, velho É muito importante Porque você tá Além de Você tá se ajudando a si próprio Você tá Fortalecendo o sonho de muitos, tá ligado? Então a gente grava vídeo assim Desse jeito Motivacional Trazendo minhas conquistas E mostrando pra vocês Que tudo é possível Se você acreditar Se você correr atrás Tudo é possível Se você trabalhar no mercado Se você trabalhar em restaurante Se você trabalhar Carpira o terreno Se você for pedreiro Você consegue, velho Tudo que você quiser Nunca passando a perna em ninguém Sendo humilde Trabalhando constantemente, velho Morou? Então é isso aí, cara Eu deixo pra vocês Espero que vocês curtam É nóis Vamos deixando seu like Vamos fortalecendo aí Tamo junto, galera Obrigado pelo apoio de todos Tamo estralando nos vídeos Tamo quase batendo 8 mil inscritos no canal, mano Tamo quase batendo 8 mil inscritos no canal Isso é louco, velho Sem palavras isso aqui, velho Sem palavras Comecei há pouco tempo Muitos falaram que eu não ia chegar Nem mil inscritos, velho Olha onde ele tá chegando, mano 8 mil Isso é louco Sem palavras, mano Sem palavras E o Voyageiro tá na garagem Vai voltar pros carros vlog Eu acho que vou tentar fazer um carro vlog Hoje ainda com o Voyage Vamos ver Então já peço pra vocês Estralar no like E compartilha Chama seus amigos Pra vir curtir aquele vídeo Com nós Curtir aquele rolê pesado Aquele rolê monstro É nóis, galera Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de todos Tamo junto É nóis E fui, mano Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri